O que é o secretário de esportes, Jorge Braga, para que faça parte da mesa. O secretário de esportes, Jorge Braga, para que faça parte da mesa. O secretário de esportes, Jorge Braga, para que faça parte da mesa. O secretário de esportes, Jorge Braga, para que faça parte da mesa. Nessa sessão solene, homenageando o Simpro Pernambuco pelos seus 70 anos, pela sua passagem de 70 anos. Eu aqui, poderia destacar, nos anos 40, quando, no ano de 1940, o Simpro deu seus primeiros passos. No ano de 1945, realmente foi fundado, isso aí no dia 21 de julho. Poderia destacar aqui o enfrentamento à ditadura e o Estado Novo da Era Vargas, da sindicalização monitorada, quando era naquele momento. A gente poderia destacar aqui o enfrentamento à ditadura de 64, do período pós-ditadura, onde se fortaleceu muito os sindicatos, lá no ABC Paulista. da luta do sindicato, desde a sua fundação até hoje, por melhores salários pelos seus funcionários. operou melhor qualidade no trabalho, na condição de trabalho, que sempre buscou isso, o sindicato. Mas, eu queria pedir a permissão de todos, para que, até recebi, pedi a Josimar, que solicitou, que é dirigente também do sindicato, que pudesse nos ajudar com o nosso pronunciamento, através da nossa homenagem. Mas, eu estive buscando algumas coisas, e achei muito interessante um depoimento feito por uma dirigente, que eu não a conheço, do sindicato, Sueli Santos, não sei se é diretora do sindicato, está aqui. Então, eu queria homenageá-la, e, consequentemente, eu vou homenagear o Silvio, através desse depoimento que ela fez aqui. Eu queria ler para vocês, pedir a permissão de todos, para poder ler esse depoimento, que eu achei muito interessante, foi há 13 anos atrás, se eu não estiver enganado, quando o sindicato estava fazendo 57 anos, e hoje eu o senti muito atual, entendeu, presidente? Eu peço a vossa permissão para poder ler esse depoimento da nossa Sueli Santos, que, para minha satisfação, se encontra aqui, nesse momento. Início da década de 40, enquanto o mundo se confrontava em mais uma guerra de caráter mundial, o Brasil vivia mais um ciclo da era de Vargas. Iniciado a partir da Revolução de 1930, o Estado Novo, ideologicamente afinado com regimes fascistas europeus, no primeiro momento, se atrelou aos fascistas e depois veio para o lado aliados. A ditadura Vargas marcou a história do país, principalmente pelo controle ideológico e a repressão através de práticas violentas, de torturas e assassinatos a indivíduos considerados os adversários do regime, do movimento sindical. A política adotada pelo governo se dá em duas frentes. De um lado, pela aplicação de uma legislação trabalhista adotada, já nos primeiros anos da exceção de Vargas, ao poder e concretizada através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, que ainda hoje rege as questões trabalhistas. Por outro lado, pelo controle dos sindicatos, submetido a toda uma legislação específica, cujo pedido de reconhecimento se dava mediante autorização do Ministério do Trabalho, com o objetivo de neutralizá-los da influência política de outras ideologias. É no meio dessa efervescência política e ideológica, de ordem externa e interna, que um grupo de professores de tradicionais colégios católicos da cidade do Recife organizaram, em fim de 1939 e início dos anos 40, a Associação Profissional dos Professores do Ensino Secundário e Primário da Rede Particular do Recife. Surgia, assim, o embrião do Simpro Pernambuco, cuja carta sindical foi concedida pelo Ministério do Trabalho, em 21 de julho de 1945, com a denominação de Sindicato dos Professores do Ensino Secundário e Primário no Estado de Pernambuco. Só em 2 de dezembro de 1977 é que passa a denominar-se Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, ampliando a sua área de representação aos professores no Ensino Privado Superior. Hoje, passados 57 anos, no tempo de sua existência, hoje são 70, já se passaram rapidamente 13 anos, a história do Simpro Pernambuco pode tanto ser narrada por momentos de adaptação à ordem estabelecida, como por grandes enfrentamentos à subversão a ela. Na década de 50, no chamado período da redemocratização do país, após o fim do Estado Novo, liderou a partir de Pernambuco a primeira greve nacional dos professores do ensino privado, organizada pela Confederação Nacional dos Professores, em luta por um piso salarial nacional, reconhecimento da profissão e melhores condições de trabalho. Ela continua sendo atual, né? As lutas continuam sendo sempre as mesmas, né? Na primeira metade da década de 60, com o golpe militar de 1964, e vai instaurar no país um dos períodos mais conturbados e violentos de nossa história, o Simpro em Pernambuco, assim como várias outras entidades sindicais e trabalhadores, sofrem intervenção do Estado, sendo a diretoria afastada de suas funções. As intervenções são justificadas pelos executores como a ação necessária para a defesa da ordem e da democracia ameaçadas pela exitação de sindicalistas e comunistas. Caiu bem, né? Essa é a homenagem. Sindicalistas sem participando e os comunistas também, né, Secretaria? Passado o período de intervenção, que dura aproximadamente 18 meses, as entidades sindicais do país, assim como o Simpro, adaptados ao regime vigente, passam a adotar uma política conciliatória, mediante uma prática reivindicatória defensiva, transformando-se em instrumento burocrático e assistencialista a serviço da ordem estabelecida. Espero que não tenha sido os peligros do momento, né? A partir de 1978, com as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista, transformações significativas ocorrem no movimento sindical brasileiro. Denominado de novo sindicalismo, pela construção de uma concepção política e prática sindical em contraposição com o modelo vigente, anunciava a sua determinação de rompimento com a estrutura sindical oficial, tendo como exigência a liberdade, a autonomia sindical e a defesa do sindicalismo de massas de base democrática. Em São Paulo, paralelo ao Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 1978, um encontro de professores de várias partes do país se realiza com o objetivo de construir grupos de oposição para a conquista das direções das entidades de professores. Em Pernambuco, organizam-se as oposições dos professores da rede privada, a direção do CIMPRO-PE e a rede pública. A direção da PENOP, associação que representava os professores da rede pública do Estado e que vão assumir, já no primeiro semestre de 1979, a liderança da primeira greve das categorias no Estado, em plena vigência da ditadura militar, enfrentando todo o aparato ideológico e repressor. Com oposição organicamente ligada a diversos grupos, tendências e partidos, a disputa pela conquista da direção do CIMPRO-PE não se dá de forma tranquila. Já em 1982, com a convocação das eleições sindicais para a renovação do mandato da diretoria, ela se divide. Por divergências de mediação tática, uma parte compõe com a situação e outra disputa as eleições, sem atrelá-se a ela. Está passando o filme, né? Na sua cabeça, de Sueli, como de tantos outros que também participaram. É importante esse pronunciamento para os jovens que não acompanharem, não tenham conhecimento dos fatos. tão importante. Por isso que eu tive o prazer e a satisfação de estar lendo, como estou lendo nesse momento, esse depoimento, esse pronunciamento de Sueli. Os grandes embates ideológicos que irão se expressar, sobretudo nas campanhas salariais da categoria e nos processos eleitorais, serão a marca do período. No entanto, por outro lado, é o período de grandes conquistas da categoria. As disputas políticas e ideológicas, pelo espaço da organização dos professores, não irão impedir a construção de um sindicato cuja referência na categoria é a combatividade, a democracia e a independência frente aos patrões e governos. Hoje, o CIPRO Pernambuco se faz presente em várias frentes de luta, como no passado e hoje também, como três anos atrás, nesse ali. Se antes, sua intervenção política era limitada às cidades de Recife e Olinda, e no segmento privado, hoje no Estado, tem ampliado e muito sua atuação política, junto aos professores do setor público municipal, que é referência aqui em Pernambuco. Passado mais de 50 anos da ortoga da sua carta, isso do momento, há três anos atrás, o CIPRO tem história e faz história. História é essa que deve ser sempre lembrada e alimentada em cada momento, em cada ação, principalmente nos enfrentamentos impostos à categoria e aos trabalhadores, consequência de uma conjuntura quase sempre desfavorável. Este é o exemplo que nos dá aquele grupo de professores que, em plena vigência da ditadura de Vargas, decidiram plantar a semente, o CIPRO. Eu aproveito a oportunidade para pedir que vocês possam aplaudir os 70 anos do CIPRO, como também a Sueli, que fez esse depoimento naquele momento. E finalizo com a frase de Albert Einstein, que diz, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso é o CIPRO, sempre grande. O vereador Almir Fernando, o CIPRO e a Câmara Municipal do Recife muito nos honram com as presenças do senhor Marcelo Silveira Porto e o senhor Eduardo Vasconcelos, do CIPRO de Alagoa, do CIPRO de Alagoa. Agora convido o vereador Almir Fernando para que faça a entrega de uma placa em homenagem ao CIPRO Pernambuco. Neste ato, representado pelo seu presidente, o senhor Hamilton Bizerra. Hamilton Bizerra. É vereador de Garassu. E é vereador de Garassu também, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos dar uma lida assim aqui na placa o que tem aqui em homenagem ao CIPRO. Convido aqui o vereador Almir. Homenagem da Câmara Municipal do Recife através do vereador Almir Fernando aos 70 anos do Sindicato dos Professores no Estado de Pernambuco, CIPRO, Recife, 4 de setembro de 2015. Obrigado. 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 Convido o senhor Elmilton Bizerra para que faça as suas colocações. Esse nome está... Bom dia a todos, a todas. Excelente senhor vereador Aderaldo Pinto, é o presidente desta reunião solene, camarada Jorge Braga, secretário de esportes da Prefeitura do Recife, meu colega dirigente do Simplo e também vice-presidente regional da FITRA-N, Wallace Melo, e agradecer ao autor do requerimento, ao Mi Fernando, essa bela homenagem que essa casa e o conjunto dos vereadores aprovaram, e que nós estamos, nesse momento aqui, celebrando os 70 anos de um sindicato importante do nosso estado, do nosso país e fundamental para a categoria dos professores. Agradecer muito a presença aqui de meus colegas, de direção do sindicato, da base do nosso sindicato, de alguns sindicatos aqui presentes, Simproja, do sindicato similar ao nosso, de Alagoas, Eduardo, presente aqui junto com o Marcelo, com o Pedro Dilson, do Sintep, que tem aqui presente, e quem... Carnela, que ontem ganhou, parabéns, Carnela, pela belíssima vitória de ontem. E eu queria falar dos 70 anos do Simplo, direcionado a duas pessoas aqui presentes, que carregam um pouco o seu presidente Almir Fernando. Desses 70 anos, grande parte deles presente na luta desse sindicato. Eu acho que a leitura do pronunciamento do vereador Almir Fernando representa um conjunto do sentimento dessa direção e da categoria, que é a companheira Sueli, que tem, desses 70 anos, muito da história. A história do Simplo se confunde com a história de Sueli. 36 anos de sindicato. E saudar, também, em nome dessa história, o advogado da nossa instituição, o advogado Paulo Azevedo, que tem, também, mais de 40 anos, prestando serviço àquele sindicato. Depois da da leitura da homenagem feita pelo nosso requerente, o nosso companheiro de partida, vereador, colega, Almir Fernando, em que traz referências a um a uma homenagem feita pela companheira Sueli, muito pouco nos resta do ponto de vista do resgate histórico dessa instituição representativa dos trabalhadores. mas, como dizia o texto de Sueli, e como fala o nosso jornal O Corujinha, que quem teve a oportunidade de o ler, o nosso sindicato, ele surge na infervescência do Estado Novo, num debate ideológico que se desenhava no mundo como um todo. o debate do que os projetos políticos ofereciam ao mundo, o socialismo e o capitalismo. Terminado a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas e nela a União Soviética, que naquele momento tinha no seu sistema a bandeira, o programa do socialismo, foi a primeira nação a chegar em Berlim, e, obviamente, aquela simbologia, ela trazia um fortalecimento à luta do mundo do trabalho. Hoje, quando se fala da crise do socialismo iniciado na União Soviética, há um reconhecimento que também muitas conquistas de nós, os trabalhadores, das categorias de trabalhadores, tão vinculado à Revolução de 1917, senhor vereador, secretário, vereador Almoice Fernando e colegas que nos escutam, muito das conquistas históricas nossas, ela estava nesse debate que se desenhou no início do século XX, o socialismo e o capitalismo. Então, o nosso sindicato surge nesse contexto de vitória dos aliados, da derrota, do nasofascismo. mas o nasofascismo, por dentro dele, ele advogava o sistema capitalista. A derrota do nasofascismo, ela foi a derrota também da concepção mais totalitária de quem defende o sistema capitalista. Então, essa realidade, ela influenciou no fortalecimento da organização e do mundo do trabalho e que levou, obviamente, à fundação do nosso sindicato em 1945, antes, mais a carta que sai em 21 de julho de 1945. Portanto, o nosso sindicato, o sindicato dos professores, ele é, no seu resgate histórico, referência desse debate ideológico que se desenhava no mundo naquele momento. À medida em que o mundo do trabalho entende que a história da humanidade é a história da luta de classe, era sintomático da necessidade de uma organização que representasse os interesses da categoria dos professores. E esse sindicato, ele surge e faz todo esse processo histórico mergulhado e com muita clareza do que ele representa. Nós representamos, nesses 70 anos, os nossos erros, os nossos acertos, mas nós representamos os interesses de uma categoria e de uma classe. E nós temos muita clareza disso. Nesses 70 anos de um processo inicial de redemocratação pós a Segunda Guerra Mundial, de um processo que, de recuo dessa democracia, de uma democracia relativa até 1964, onde passamos por governos que estabeleciam uma certa liberdade à organização sindical. Depois de um processo muito duro, vivido a partir de 1964, onde os sindicatos, não só o nosso, mas o conjunto dos sindicatos representativos dos trabalhadores, sofreram intervenção do regime militar instalado em 1964. Então, as nossas lideranças foram depostas, as nossas lideranças foram perseguidas, as nossas lideranças perderam a oportunidade no mundo do trabalho. Quantos trabalhadores? porque muitas vezes nós não conseguimos refletir as consequências na vida individual do que foi a ditadura militar. Quantos professores deixaram de exercer suas funções, sejam nas escolas públicas e privadas, por defenderem a liberdade e seus interesses e o direito de uma categoria. Portanto, quantos foram para o ostracismo? Quantos foram perder os seus empregos? E isso foi o que marcou o nosso país durante um período muito duro, muito duro, que só foi restabelecido esse processo a partir do ano de 1985, obviamente, em 82, andadas em enfervescências, a ditadura perdia fôlego e se fortalecia a reorganização do movimento sindical. O nosso sindicato, mesmo em plena ditadura, já em 1979, participarmos, doutor Paulo, participarmos companheira Luciana e Serginho, companheira Viviane, Carminha e a companheira Valéria, que aqui representa a gloriosa central do trabalho do Brasil, da qual o Simpro é filiado nossa dirigente nacional da CTB. O Simpro já participava desse processo em 1979 de reorganização do mundo sindical, na medida em que a ditadura, ela já perdia força e o nosso sindicato estava na vanguarda desse processo de redemocratização do nosso país. Reestabelecido o processo de democracia que o mundo do trabalho contribuiu muito, que o nosso sindicato contribuiu muito também junto com as outras categorias. Nesse processo de reorganização, de redemocratização, não deixamos de entender e eu fazia essa reflexão numa assembleia ocorrida recentemente lá em Lagoa de Itaenga, onde muitos de nós trabalhadores, às vezes, sem entender a dificuldade que é representar um sindicato, sem entender o histórico de dificuldade da luta do mundo do trabalho, muitas vezes, fazem a crítica à sua organização, em vez de entender que a luta do movimento sindical, sempre ela foi muito árdua e difícil. Porque, como falava, a história da humanidade é a história da luta de classe. O outro lado ele joga, o patrão ele joga, ele tem seus interesses e, obviamente, os seus interesses jamais é de que nós possamos ter uma instituição representativa do mundo do trabalho forte, articulada e que possa, efetivamente, dar celeridade às demandas do mundo do trabalho. Então, reorganizar o processo sindical a partir do período de redemocratização não quer dizer que a nossa vida ficou fácil. Porque nós tivemos um período pós o processo vereador Aderaldo de redemocratização, nós tivemos uma onda neoliberal do mundo em que qual era a intenção do grande capital? Precarizar cada vez mais as relações de trabalho a partir do governo Thatcher na Inglaterra e de George Bush nos Estados Unidos se instalou uma onda neoliberal do mundo e o movimento sindical ele tem sido um grande entrave à perca de direito dos trabalhadores. O que nós construímos depois de muita luta a partir desse processo desenhado da década de 90 há um afronto há uma contraposição às conquistas do mundo do trabalho e isso é permanente e isso é permanente ela ainda se desenha hoje na medida em que nós trabalhadores que com muito suor saímos da escravidão saímos do sistema feudal conseguimos estabelecer direitos nas sociedades capitalistas mas à medida que o capital quer ampliar o seu lucro à medida que o capital quer acumular cada vez mais ele tenta quebrar a organização do mundo do trabalho mas aí é nesse sentido é com essa compreensão que hoje ao fazermos 70 anos de luta nós entendemos a importância de termos uma grande unidade do mundo do trabalho porque a realidade dessas contradições elas continuam muito difíceis que pese a organização das centrais sindicais hoje serem reconhecidas que pese um reconhecimento legal do mundo sindical mas nós continuamos sofrendo o ataque dos nossos patrões e os ataques se desenham na nossa categoria dentro das escolas temos inúmeros casos aqui de dificuldade de organização do mundo sindical dentro das suas escolas diretores perseguidos esvaziamento das nossas finanças estamos fazendo e doutor paulo e os nossos assessores da área jurídica uma recuperação financeira de quantidade enorme de escolas que não pagam sindicatos de prefeituras que não repassam as contribuições descontam do trabalhador e não repassam para o sindicato isso é uma política dirigida de esvaziamento de uma instituição e isso é feito pelas escolas feita pelas escolas particulares e feito também pelos municípios da qual nós temos representação portanto a luta ela continua muito difícil o nosso tesoureiro ali que o sabe das dificuldades que nós temos de manter um sindicato com a complexidade que é o Simpro com o tamanho de sua base com o tamanho de representações e diferenças de campanhas salariais que são diferenciadas do sistema S do setor privado do setor público até a dificuldade para nós diretores eu enquanto presidente dificuldade de entendermos a própria complexidade do nosso sindicato mas a verdade é que nós temos um corpo funcional que está aqui presente que tem colaborado muito uma direção aguerrida uma direção que entenda a complexidade da luta sindical e é com esse sentimento vereador Almir Fernando que faz essa homenagem ao nosso sindicato que irá acontecer em outras cidades em Olinda nós ainda estamos aqui na segunda quesena vamos ter uma homenagem em Olinda vamos ter em Garaçu vamos ter em cidades do interior porque esse sindicato ele tem uma importância muito grande para o mundo do trabalho aqui no nosso estado e no nosso país então em nome da direção do Simpro em nome também da CPB da qual o nosso sindicato é filiado nós queremos agradecer muito vereador Almir Fernando porque esse momento aqui ele marca a história e marca o reconhecimento do povo do Recife de um sindicato que tem 70 anos de muita luta por um mundo em que nós trabalhadores possamos ser reconhecidos pelos grandes por sermos o grande construtor das riquezas geradas porque a grande contradição do capitalismo é essa que a produção ela é socializada mas o resultado da da produção os lucros eles são acumulados por poucos então nessa perspectiva de continuarmos lutando para que os professores sejam valorizados para que os professores sejam reconhecidos no momento em que esse país trabalha na perspectiva de construir um sistema nacional da educação pela primeira vez na história nós estamos foi aprovado pelo congresso e sancionada pela presidente Dilma o plano nacional de educação em que estabelece parâmetros para construirmos um sistema porque nós professores ainda somos a categoria profissional com curso superior que ganhamos praticamente um terço dos demais profissionais de nível superior nós temos que trabalhar duas três jornadas de trabalho saiu uma pesquisa recente que mais do que o fumo mais do que a bebida o que mata mais é o excesso de trabalho então aqui não há um professor que não dê por semana mais de 50 horas de trabalho isso é um absurdo por isso nós somos uma categoria adoecida uma categoria envelhecida uma categoria que tem que tomar remédio eu mesmo tomo remédio de manhã e de noite de pressão então é a realidade do professor então nós estamos com toda dificuldade mas resultado dos 70 anos da nossa organização da nossa luta construindo um sistema nacional da educação que possa também regular o setor privado que não é regulado ainda no sistema privado aqui no Brasil se faz o que quer os conselhos municipais os conselhos estaduais os conselhos nacionais não conseguem dar regramento ao que era e ficou estabelecido na constituição de 88 como complementar fizeram o contrário sucatear as escolas públicas para abrir um filão do mercado privado então mesmo sendo um sindicato de base privada que representa o setor privado nós entendemos que educação não pode ser mercadoria e infelizmente no nosso país tem sido se investe pouco em educação para que ela se precarize para que o filão do setor privado se fortaleza então nós que representamos o sindicato representamos esse entendimento queremos dizer que a luta continua e queremos agradecer muito ao vereador Almir Fernando como também ao presidente Aderaldo Pinto que preside a reunião solene e parabenizar todos os companheiros que trabalham com a gente que dirige o sindicato e são amigos do Simpro por esse momento de tanta alegria para nós muito obrigado quero aqui registrar as presenças que muito nos honram de Maristela Ângelo representante do Simproja professora Magna professora Magna do Sintep do advogado Paulo Azevedo do Simpro e da professora Valéria representando o CTB de Pernambuco bem minha gente em nome do nosso presidente da casa Vicente Ander Gomes que não pôde estar presente mas mandou um abraço a todos em nome da Ana Torte nossa chefe de cerimonial pessoa nota mil pessoal da imprensa e funcionário dessa casa dou por encerrada essa sessão convidando a todos os vereadores para terça-feira no horário regimental estar presente um abraço a todos e que Deus nos conduza a nossas casas obrigado Obrigada. Obrigada.